Música Noite de realeza na Mostra Aurora, com a pré-estreia mundial do documentário, a Rainha Nizinga chegou. Dirigido pelas mineiras Júnia Torres e Isabel Casimira, rainha do Congo da Guarda, 13 de maio. Eu acho que é fundamental trazer essa história das nossas raízes africanas, das nossas raízes negras. O Brasil precisa se pensar como um país que tem essa herança, ter orgulho dessa herança. E é muito lindo essa visibilidade, fazer com que o reinado seja respeitado no Brasil, em outras esferas, que outras pessoas conheçam a nossa verdade, que conheçam a nossa... respeite a nossa identidade, respeite a nossa verdade. Os curtas na praça são uma vitrine para os filmes brasileiros. A noite de quarta-feira apresentou trabalhos de realizadores de Minas, Mato Grosso, Bahia e Rio. Eu estar aqui como uma diretora travesti, estar com esse filme aqui na praça, no mês da visibilidade trans, nos dá força para continuar a nossa luta. E é muito legal ele passar na praça, porque a gente fez esse filme justamente pensando em contar essa história, para quem não sabe como os militares foram cruéis com os povos indígenas no Brasil. O público tem importância fundamental na mostra de cinema de Tiradentes e pode eleger pelo voto popular o melhor curta e o melhor longa-metragem. Para isso, basta votar após toda a sessão aqui no Cine Praça e também no Cine Tenda. É uma forma da gente interagir com a programação do festival, né? E eu acho que o retorno para o diretor, o retorno para o produtor do público é muito importante. No Cine Tenda, o público conferiu os curtas da Mostra Foco, encerrando a noite. O meu filme, o Negrume, ele é um manifesto sobre o que é ser uma bicha preta em 2018, que foi quando eu gravei em São Paulo, e tratar nossas vivências de uma forma mais poética e positivada. A quinta-feira começou com movimentação intensa nos seminários. Foram debatidos os filmes das competitivas Mostra Olhos Livres, Aurora e Foco. É uma oportunidade que a gente, como jornalista, como crítico, mas principalmente como público, nós temos de conversar com os representantes dos filmes. As oficinas para o público jovem começaram hoje na Mostra de Tiradentes. Rodrigo Eba comanda animando gente com Pixilation. E a de fotografia encenada tem como instrutora Bete Bulara. A gente já aprendeu sobre, tipo, a luz na foto, e hoje a gente estava tirando umas fotos, e depois a gente vai mostrar as fotos, e eu estou gostando muito desse curso. Os debates internacionais continuam. O que pensam os profissionais de fora e programadores sobre o cinema brasileiro? Eu sempre fui muito curiosa sobre o cinema brasileiro. Eu acho que é difícil falar muito geralmente sobre o cinema brasileiro, porque ela tem tanta diversidade. E eu acho que o programa aqui também mostra a diversidade brasileira. A série 3 da Mostra Panorama teve realizadores do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Não é a minha primeira vez aqui em Tiradentes, é a terceira, mas é a estreia do filme. A gente finalizou ele ano passado e conseguimos ter essa estreia aqui num espaço que, para mim, é bem interessante para o filme. Na Mostra Olhos Livres, o drama da desocupação no documentário Parque Oeste, da Goiana, Fabiana Assis. Eu fiquei muito feliz com a seleção nessa mostra também, Olhos Livres. Eu achei bem sensível da parte da curadoria. Prepare-se para o final de semana. Muitas surpresas na programação da 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Se ligue! Muitos film bons 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 bons